Olá pessoal, sou do canal Eu Te Conto e trago pra vocês mais uma novidade sobre o MIP. Acompanhe os vídeos. Então pessoal, o MIP foi o quarto colocado da fazenda, né, conforme vocês sabem. E ele foi pra Búzios, no Rio de Janeiro, comemorar o aniversário da sua mãe. Acompanhe nos vídeos. Chegar, chefe, por favor? Vem. Isso, cara. Que susto, né, que babaca. Ela tá nervosa? E aí, pessoal, esse lugar é lindo, não é? Me diz aí no comentário o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, deixem seu like que é muito importante para o canal, ative o sininho pra vocês não ficarem de fora de nada e acompanhar aqui toda vez que eu posto os vídeos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.